Ok, eu tive mais um veículo aí recuperado pela Equipe Corpo, salida em recuperação de veículos, a empresa que mais recupera veículos em todo o Nordeste. Desta vez essa moto foi tomada de assalto por dois elementos armados e uma moto de apoio, mais precisamente na Granja Lisboa, que foi recuperada na Imediações, aqui próximo aos Cararip. Ressaltando aqui o apoio dos guerreiros da Polícia Militar sob o comando do Cabo Santos, guerreiro que deu total apoio 0714. A moto foi conduzida aqui para o 32 para fazer restituição com sucesso ao proprietário. Corpo e segurança, quem tem está seguro.